Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do último vídeo que a gente soltou aqui no canal, que foi o vídeo do grande mago Davi Jones jogando videogame. Muita gente zoa o Davi Jones aí porque ele não saca nada de game, não joga games, não joga nada, gamer tag pífia, é uma farsa o grande mago e eu sempre defendi, falei não, pra mim o grande mago é um exímio jogador de videogame, o cara tem um conhecimento acima da média quando a gente fala de games, mas durante esse reaction, que tá rolando só lá na Twitch, né, as lives voltaram a ser na Twitch, .tv barra louco Baltar, as lives de gameplay, tirando o Hogwarts Legacy que a gente perdeu aí o fio da meada, são extremadas na Twitch e no canal lives do Baltar, isso vai voltar a acontecer a partir da próxima série que é o Dead Space, e o canal de pescismo, as lives de pescismo, o RB Compilos, segue tudo, entra nos nossos grupos, tudo que você comprar no link da Amazon você vai estar ajudando, o meu canal, Terabyte, faz isso aí porque você ajuda muito, né, RBStory, siga aí o nosso site, então a gente tava lá fazendo a nossa live de reaction, e a galera falou assim, Baltar, entra no Discord, que você vai ver uma coisa que você vai ficar, pô, abismado, e eu entrei, e a gente viu lá algumas gameplays do mago Dava, e eu fiquei atônito com o que eu vi, né, fiquei muito triste, não consegui dormir, me senti enganado, porque é um cara que eu sigo há anos, e o cara não jogou o Mario Bros, não jogou o Mega Man, né, e pra mim o cara que não jogou o Mario Bros, e não jogou o Mega Man, não tem envergadura moral pra ter um programa de games na internet, tô zoando, é, esse vídeo aqui, eu vou falar umas paradas que talvez sejam bem interessantes pra você, pra mim também, né, porque eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo zoando o mago Davi Jones, né, porque a gente é que zoa todo mundo, mas, eu acabei me deparando com isso, esse aqui é o vídeo do mago Dava, ó, se você ainda não viu, assista aqui o vídeo do mago Dava, porque é realmente bizarro, bizarro, como diria Pete, é bizarro, 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 e aí, eu acabei me deparando com isso aqui, Thiago Schultz, coach que ameaçou atriz, despreza mulheres mais de 30, foi rejeitado por cinquentona, em reality, e acusado de golpe, esse cara aqui, é o, pô, tô lá tomando campari, meu, aí vem a mina e fala, pô, vão tomar uma breja, eu não quero tomar breja com você, tomando meu campari, meu, esse cara aqui, é um coach da Red Pill, né, um cara que tá aí sempre nos Reels e TikTok, falando lá da mulherada, né, principalmente da mulherada mais velha e tal, Red Pill, Red Pill, e se você não viu o meu bate-papo lá com El Shady Martinez, lá no canal Submundo Intelectual, vê lá, que vocês vão ver que o Baltar é uma mistura de Red Pill com Blue Pill, com Black Pill, com White Pill, tudo misturado e você vê a cor que vai dar aí, RGB Pill, é o que é o Baltar, dá uma olhada lá que foi um bate-papo bem maneiro com o Shady Bonilla, então eu tava aqui, né, vi esse negócio aqui, parece que a mulher, uma mulher descobriu que esse cara aqui, que agora ele é o Shady que ensina os homens a conquistarem as mulheres, e quem são esses caras que adquirem o curso do Tiago Schultz, né, o manual da Red Pill e tal, geralmente, são os caras que são prejudicados, né, pela natureza, o cara que não consegue chegar na mulherada, o cara que não tem uma boa autoestima, o cara que é envergonhado, o cara que não sabe socializar, e esse cara ganha dinheiro ensinando esses caras a conquistarem as mulheres, né, assim como ele tem vários outros, vários outros, só que a mulher que ele ameaçou, supostamente aqui ameaçou de morte, pra mim ele deu só um falou lá com a mulher, ele falou pra mulher tirar o conteúdo do ar, se não ia ser processo ou bala, foi pelo menos foi isso que a mulher printou e botou na internet sobre ele, porque a mulher descobriu que há dois anos atrás, 2020, dá uma olhada aqui, ele participou de um programa onde ele tinha que, eram cinco caras, se eu não me engano, esses reality show merda que tem aí, tinham que conquistar o coração dessa mulher aqui, né, os caras tinham que ir lá e mostrar as qualidades deles, pra ver com quem essa mulher ia ficar, só que essa mulher aqui, ela é uma mulher de 50 anos, que é gata, né, Joelma Andrews, e ela tem dois filhos, né, provavelmente os filhos também, deve ser da idade do Campari Man, e ele tava lá lutando pelo amor dessa mulher e ele não foi escolhido, eu não sei se esses reality show são verdadeiros, né, não sei, geralmente essas pessoas são tudo falsas, né, porque o que uma mulher dessas aqui vai tá fazendo procurando um cara num reality show, né, tudo bem, é falso, pra mim é falso, mas ele tava lá, ele tava lá como um bom homem beta, disputando o amor da mulher ali, num programa de televisão, numa situação ridícula, tudo bem que pra mim todo mundo que faz isso é atriz, né, é ator, né, agora as pessoas tão pegando, lógico, tudo que ele tem falado na internet, que na minha opinião é bem ridículo, né, e usando pra poder acabar com o negócio do cara, que é, no caso, vender lá o manual da Red Pill, que eu também acho isso bizarro, né, eu também acho isso bizarro, é mais fácil a pessoa procurar um psicólogo, né, procura um psicólogo, é melhor pra você, eu acredito nisso. E, porra, o que que isso daqui tem a ver com o grande mago Davi Jones, né, o que que isso daqui tem a ver com o canal? A gente fala frequentemente lá nas lives do canal, é, as lives são de bate-papo e elas servem muitas vezes pra dar um estalo na cabeça da galera, então a gente tem seguidor aqui do canal que, porra, é juiz, é empresário, é médico, é polícia federal, é funcionário público, foda-se, os caras têm negócio, os caras tão dando de vida, muita gente, eu fico feliz pra caralho com isso, né, volta e meia aparece um cara, pô, balta, passei no concurso, não sei o que, pô, passei no sei o que, pô, vi uma dica tua, passei no sei o que lá, pô, balta, obrigado por mudar minha vida, eu caralho, na verdade não sou eu, eu não mudo a vida de ninguém, né, a pessoa que tem o estalo e muda a postura dela e acaba conquistando as coisas que ela almeja. Quando a gente pegou esses vídeos aqui do nosso grande mago Davi Jones, a gente percebeu que era o Davi Jones gordo, né, o primeiro Davi Jones, né, a gente sabe que existia aquele lance das networkers que volta e meia trocavam os youtubers, o Davi Jones, o gordo, foi demitido, eles pegaram o outro personagem magro, o Davi Jones, foi difícil encontrar o cara ali com a mesma dicção e tal, mas trocaram o gordo pelo magro e ninguém percebeu, né, inventaram aquela história lá da cirurgia de estômago, caralho, diminuição de estômago, trocaram o mago e esse mago agora, ele entende muito mais de videogame do que o mago anterior, outra coisa que aconteceu, mas não foi o mesmo case de sucesso, é o nosso grande zangado aí que tá no terceiro, né, pra quem não sabe, o primeiro zangado, ele morreu no acidente de moto e a Machinima trocou esse zangado lá nos bastidores, então o zangado tem uma máscara, é muito mais fácil trocar, né, dizem que esse zangado aí é o terceiro zangado, mas vamos voltar pro assunto aqui, vamos pegar a parte que a galera conhece, né, vamos fingir que toda essa história aí criada pelas networkings é exatamente isso, David Jones era o gordo, que não jogava nada, gamertag pífia, né, esculachado pelo Tiff e ele fez a cirurgia lá do negócio, ficou magro e começou a se dedicar aos videogames. Quando a gente vê o vídeo do mago aqui jogando Mario Crash, jogando Mega Man, né, o cara, tipo, o cara nunca botou a mão no Mega Man, né, o cara nunca botou a mão no Mega Man. Me parece que o mago, ele era um cara que gostava de jogar GTA, pelo que eu vi, assim, pelo que eu conheço por alto, assim, da história dele, né, ele se aproveitou de uma brecha que tinha no YouTube, como a maioria das pessoas que são gigantescas hoje em dia se aproveitaram e ele cresceu com aquilo ali e dentro daquele contexto ali ele decidiu transformar o canal dele num grande negócio. E você pode ter a crítica que for pro nosso grande mago David Jones, mas o cara é um sucesso. Embora você possa falar assim, pô, mas o cara é uma farsa, mas o cara não jogou Resident Evil 4, mas o cara confundiu o Esker com o Krause, confundiu o Pelé com o Perivaldo, ele não sabe, confundiu o Zico com o Zinco, ele não entende absolutamente nada do que ele faz. Você pode criticar o cara, você pode fazer como muitas pessoas fazem aqui, que é dedicar a vida delas a criticar pessoas, né. Criticar, tentar ridicularizar, zoar, menosprezar e você pode também, é claro, tentar enxergar onde foi a mudança de chave nessas pessoas. O David Jones, por exemplo, provavelmente pelo que eu vi aqui, ele não foi um cara que teve uma infância muito próxima do videogame, não tem problema nenhum, né, não tem problema nenhum. É engraçado a gente ver um cara que tem um canal de videogame, não saber nem como é que funciona a base do jogo do Mega Man, ou do próprio Mario Bros, né, que é o jogo mais clássico, que a gente tem, é muito engraçado. Assim como é engraçado você ver um cara que trabalhou 15 anos com segurança de formação tomar um golpe do Pix, né, é muito engraçado. Só que você pode ficar rindo do cara ou você pode tentar fazer como o cara, né, que se dedicou, conseguiu encontrar um nicho, um mercado e criou um negócio de sucesso. Assim como o nosso Redpill aqui, que ele tava lá dando uma de beta no programa, a mulher recusou ele, não sei se ele já era Red antes, né, mas agora o cara veste um terno maneiro, botou um campare ali, o cara vestiu um personagem, né, com uma autossuficiência enorme, com uma autoestima foda, e o cara hoje em dia é referência pra galera que não consegue pegar ninguém e talvez, talvez, comprando o curso do cara, até conseguir dar um estado e falar, caralho, realmente, né, eu preciso mudar de postura. A internet, e eu sempre falei isso daqui pra vocês, é um lugar onde, se você não tá na internet, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você praticamente só existe aí na tua cidade, na tua região, no teu bairro, né, e a internet, ela é uma ferramenta onde você pode simplesmente rebutar a tua vida, desde que você ainda não tenha aparecido, e criar um personagem de sucesso, um negócio onde, nesse personagem, você vai ser aquilo que você sempre quis ser, um exímio jogador de videogame, que sabe tudo de videogame, ou um exímio pegador de mulher, que na verdade, nunca pegou ninguém, né, assim como um exímio jogador de videogame, que nunca jogou Mario Bros ou Mega Man, o cara é um exímio pegador de mulher, que há poucos anos atrás, talvez não pegasse tantas mulheres assim. Então, os caras criam um personagem, criam um negócio, um negócio gigantesco, se juntam com pessoas que sabem como o negócio funciona, e viram um caso de sucesso. E não adianta você tentar chegar e ridicularizar, e zoar, e tentar prejudicar o negócio do cara de alguma forma. A gente zoa aqui, porque a gente zoa todo mundo. Eu não tenho absolutamente nada contra o grande mago David Jones. É engraçado, né, e tudo que é engraçado, tem que zoar, desde que você não esteja machucando ninguém. Então, tem muita gente que dedica ali, eu já vi muitos canais que são dedicados a zoar o David Jones, ou dar uns poses no David Jones e tal, já vi muito, muito canal assim. Geralmente são canais pequenos, né, são canais que não tem a mesma gana, não tem a mesma ambição, e não tem a mesma coragem de fazer o que o grande mago dos videogames fez. Eu, por exemplo, gostaria muito, e não consigo, né. O meu canal é uma empresa, funciona aqui, eu tenho os meus funcionários, mas eu jamais vou ser grande, igual o mago dos videogames. Por quê? Porque eu, estupidamente, fui um idiota que não criei um personagem, né. Eu entrei na internet aqui de cara limpa, tudo que eu gosto vocês sabem, tudo que eu não gosto vocês sabem, tudo que eu tenho que criticar eu critico, tudo que eu tenho que xingar eu xingo, e assim, né, vocês viram quem eu sou de cara limpa, né, sem máscara, e isso serve pra que as pessoas me odeiem cada vez mais. Então, quando você tem ali uma pessoa de verdade na frente da... Você tá vendo uma pessoa de verdade, você sente uma proximidade grande com ela, em muitos casos, mas você acaba não atraindo tantas pessoas assim, porque você é um cara normal, você é um cara normal, você não é uma celebridade. Então, quando você vê esses caras gigantescos assim, os caras sempre mantêm aquela distância, uma certa distância do público, então o cara é realmente uma estrela. E esse é o caso do nosso grande mago e de tantos outros caras que são gigantescos aí na internet. Cria-se um personagem, né, se junta com pessoas que sabem como o negócio funciona, né, o mago ele começou ali fazendo alguns videozinhos, fazia vídeo de Photoshop e tal, depois começou a fazer um vídeo de GTA, pelo que eu sei, depois ele começou a soltar vídeo pra cacete, pra cacete, pra cacete, o cara teve muita força de vontade e conseguiu, né, se aproveitando ali do que o YouTube deixava como brecha, e o cara ficou gigantesco, hoje em dia o cara tem o negócio dele, tem a vida dele, não prejudica ninguém, embora o pessoal aí tenha uma rixa por conta do que ele fez com o Monarca, eu também achei aquilo ali escroto, mas o cara não prejudica ninguém, emprega pessoas, e muita gente, né, dedica a vida a zombar do cara, a simplesmente querer ver a pior parte do cara. Cara, pra mim, eu sempre falei, eu sempre falei essa porra, né, não tem mérito nenhum você jogar videogame pra caralho. Pelo menos até 2018, nunca existiu esse mérito. Porra, eu sou o cara que joga, por que você fala, pô, eu jogo videogame pra caralho, é tipo, ninguém liga, né, ninguém liga. Mas a partir de que começou a surgir esse negócio de pro player, o caralho, tem uns caras que ganham dinheiro com isso, e ganham a vida com isso. Mas tem muitos caras que ligam muito pra isso, né, o cara que, porra não, eu jogo videogame pra caralho, zerei tanto jogo, é 13 mil horas de gameplay, o caralho. O cara se acha muito pica por jogar videogame pra caralho, e o cara tem raiva do maluco que, como eles sempre dizem, não joga nada, gamer tag pífia, e ainda assim, esse cara tem o programa na internet, esse cara tá ganhando dinheiro, as pessoas gostam desse cara, e não de você, e não de você. Então, cara, a partir do momento que você muda a sua postura, você chega onde o grande mago chegou, você chega onde o redpill chegou. Hoje em dia, o que mais a gente tem aí na internet, é gente fake, né, e gente fake, filho, atrai multidões, tem muita, tem golpista, o brasileiro adora, o brasileiro adora. Você não precisa ser alguém fake, óbvio, né, não tô falando aqui pra ninguém ser alguém fake. A única coisa que eu tô falando, é que a partir do momento que você mudar a sua postura, as coisas vão começar a acontecer pra você. Eu tinha um canal, em 2006, que é esse canal aqui, Rodrigo Baltar, onde eu fazia vídeos de ISA Server, SQL Server, Windows Server, Linux, fazia uns vídeos que ninguém via. Ficava lá duas visualizações, três visualizações. Depois, quando apareceu o Felipe Neto e tal, ali em 2009, 2010, eu sempre quis ter um canal pra eu poder falar o que eu queria falar, igual o Felipe Neto. Eu pensava assim, pô, se já tem o Felipe Neto que fala as coisas que eu quero falar, ninguém vai me assistir. E eu passei dez anos, tudo bem, eu postava uns videozinhos ali de jogo, de gameplay, eu passei dez anos pensando em fazer um canal, pensando em fazer o canal, pensando em fazer o meu negócio. Nesse tempo, eu trabalhava pros outros, me dedicava ao meu trabalho, lógico, estudava, tentei criar empresas, mas não me dediquei o suficiente. A partir do momento que eu virei a chave, eu falei, não, cara, é essa porra aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero. Tudo bem que eu patinei diversas vezes pelo caminho, mostrando quem eu sou realmente, e isso espantou muita gente do canal. O canal tem 200 mil seguidores fake, que só perde seguidor hoje em dia. O outro canal lá, RB Compito, tá crescendo, mas esse canal aqui, ele só perde seguidor. Eu derrapei muito, mas é um negócio que funciona. Tem poucas pessoas que me seguem, mas as pessoas sabem quem eu sou. E você não precisa ser que nem eu. O cara inteligente, é aquele cara que aprende com o erro dos outros. Então, tá aqui, dois cases de sucesso, por mais bizarros que possa parecer pra vocês. O grande mago David Jones é um sucesso. O nosso coach aqui do Campari, deve ter dinheiro pra caralho hoje em dia, porque o que mais tem aí, é o homem que fica assistindo a mulherzinha na Twitch, em busca de atenção. Mulherzinha que finge que é japonesa, né? E tem o meu caso também, caso você queira ir pelo caminho mais difícil. Então, pessoal, é isso aí. O que eu queria falar pra vocês, muda. Muda de postura, que as coisas vão começar a caminhar. Bota um rumo na tua vida, começa a estudar, vê o que você quer, vê o que você quer, porque aí você vai conseguir sair do lugar. E eu tenho inúmeros exemplos de galera aqui do canal. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.